Glória, 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 Glória Glória, Glória, Glória Glória, 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 Glória Glória, Glória, Glória 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 Contando tal a volta pra chegar lá em Brasília Também tem muita coisa, isso não é mentira Alguns tem uma vontade, mas a corrupção Ou seja, esqueceram do caso do meu salão Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia 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 Bem baixinho agora O mais novo integrante da banda agora Edmilson Nagtar 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 E aí Edmilson Nagtar Edmilson Nagtar Edmilson Nagtar Glória, aleluia, glória, aleluia Edmilson Silva Glória, aleluia, glória, aleluia Glória, aleluia, glória, aleluia Glória Em São Gonçalo o bicho pega de verdade, mas eu sinto tranquilo em qualquer canto da cidade Vilagem, Bovanca, Barro Vermelho Santa Catarina, Itaúna, Salgueiro, Porto Novo, Paraíso, Praça dos Estromatrinte Gradinho, Porto Velho, bem logo na frente Camarão, De Garoto, Boa Sul, Boa Vista Rolho de São Gonçalo, Porto da Pedra, lá na pista Fazendo a chupada, motua, pira, motua Mocha, garotra, com a Avenida Maricá Lá em Montonina, em Nova Cidade No Porto da Madama, Praça da Trindade Prebo de Maria Paula, Joque e Arsenal Vila Candor, Zanay, Água Mineral Tribomão, Morro do Cás, Polo, Bandê, Barral, Merida Coelho, Galvança, Jardim, Catarina Catarina, Novo e Santa Luzia O Ponteiro, a Varga, Lagoa Seca, Lagoinha Ondeirante, Pacheco, Santa Isabel Caloelinha, Capuca, Barracão, Modéu Águas do Vizinho, São Pedro, Paranjal Corte de Borista, Alegre, Cogaí, Peixão Alabaia, Paulo, Cedo, Ficando por aqui Providar em diante, o de Atonha, Itamoraí Lá no Daí, Cão, que eu vou citar Licença e a galera vai cantar Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia 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 Eu falar de coisa boa pra tu se alegrar Eu volto de um beijo pra me improvisar Agora eu te apresento toda a solução Que te salva do pecado, que te dá perdão O cara que eu falo morreu lá na cruz Minha vida e sua vez se chamar Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida Não importa quem tu seja, ele é tua saída Vou deixando um recado e ver se não esquece Eu faço todas as coisas daquele que me fortalece Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia 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 O reto tá maneiro, mas vai ficando por aqui Vou fazer um pouquinho para refletir No mundo dá um ditado Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come Eu vou mudando esse ditado Se correr o bicho pega e se orar Fala aí, Bernardo O bicho sobe Se orar em rapaziada Se orar o bicho sobe Glória, aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia Vai com a galera agora Obrigado pela oportunidade Queremos agradecer o convite